Devemos deixar de ser fanatismo e ajudar o novo executivo Não podemos estar acorrentado no passado Quando presente, damos indicativos para um futuro risone Ainda vamos longe Preparou uma nova Angola Antissaúdo, sua excelência, presente da república Pelo novo método de governação Prático e com muita rigorosidade A Angola precisa de homens exemplares E não imitadores, feito-se a teoria Sua excelência, a juventude está contigo E a sua forma de governação o povo aplaude Precisamos de uma Angola de todos e para todos Onde o povo sinta-se livre da sua liberdade Em pouco tempo de governação A vontade de fazer melhor é visível Acredito que Angola irá mudar para o melhor Mudanças é que há tempo o povo clama Precisamos de uma Angola moderna A prática faz um mestre Fico feliz em ver jornalista A deixarem de ser seguidores de opiniões Diz a ser seu papel e com profissionalismo Os comediantes mudaram de rota Quando o chefe disse Sejam mais críticos e deixem de fazer anedotas Vocês são os olhos criados para uma boa governação E o vosso trabalho o povo nota Positivo o povo aplaude E o negativo a sociedade anota A entrada de João Lourenço no poder Deixou frustrados os bajuladores E hoje muito deles tem insônia Os governantes têm que trabalhar com o povo E para o povo Os administradores têm obrigatoriedade De esquecer o bolso E ajudar a corrigir o que está mal Porque são assim e vai-se melhorar o que está bem Angola é minha Angola é tua É nossa e é do povo Fala e não dorme Ajuda a corrigir o que está mal E a melhorar o que está bem A prática faz o mestre Angola é minha Angola é tua É nossa e é do povo Fala e não dorme Ajuda a corrigir o que está mal E a melhorar o que está bem A prática faz o mestre Não é jango sem soba Quem não deve não teme Angola precisa de uma fiscalização rigorosa Para derrubar os parasita O analfabetismo é um outro problema Muitos terminaram a licenciatura Com muita debilidade Porque tudo que mais lhes interessava Era o diploma Para ostentar o cargo de chefia Este é o resultado de termos muitos mandantes E sem competência Por falta de conhecimento E por ter uma educação falhada Confunde instituições públicas com sua irresidência Por este motivo Muitas vezes acabam sempre cometendo Atendem o público com arrogância Festejam por conseguir um diploma Mas infelizmente a mente continua vazia Lembre-se que o mau comportamento do funcionário Surgem mais de quem governa Contudo, apelo que os cargos devem ser dados Por competência e não por conveniência Este é o meu ponto de vista As críticas ajudam-nos a caminhar E os elogios dão-nos forças para continuar a melhorar o que está bem Só se vai corrigir o que está mal Eu sou a voz do povo Novela do século hoje Amanhã e sempre Água sem água Não limpa e nem lava Novela do século hoje 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 Novela do século hoje